Qualquer recipiente que possa acumular água, mesmo que em pequena quantidade, pode virar um criadouro do mosquito transmissor da dengue. O que nós pedimos, o nosso número de pessoas para trabalhar é pequeno. Nós, para estar diminuindo o índice de mosquito, esse número de mosquito que está muito alto, o que nós precisamos é da ajuda de toda a população. Se nós não tivermos a ajuda da população para que cada um faça a sua parte, cuidando dos seus quintais, dando uma olhadinha na fossa, porque hoje o maior número de mosquitos é fossa aberta. Se nós não tivermos essa ajuda da população, a gente não vai dar conta, o prefeito não vai dar conta de estar limpando esses quintais. Às vezes o mato, não é o mato que cria o mosquito, mas às vezes as pessoas veem um quintal sujo, vai lá, joga um lixo, joga um pneu, uma lata, um negócio, e aí com a chuva, vai parando a água e vai estar criando mosquito. E o mosquito, ele está aí, está solto, muito mosquito na cidade. O único passo que nós temos é pedir a colaboração de toda a população de Rolinho de Moura, para que cada um fazendo a sua parte, a gente vai diminuindo o índice de mosquito e vai diminuindo o número também de pessoas doentes. Segundo os dados do levantamento de índice rápido de infestação, o Lira, forças abertas, esgoto e lixão a céu aberto, concentra 43,8% dos criadouros do mosquito transmissor da dengue. O Rolinho de Moura hoje, ele se encontra com muitos casos de dengue, muito. É uma pena que a gente não está pegando a informação de todos, né? A gente tem aqui um documento que a gente levou para todos os laboratórios, né? Em particular, todos os casos de dengue e de outras doenças, que eles têm que informar a sala da epidemiologia lá com a Janaína, né? Para que chegue a Janaína, a epidemiologia, o número de casos positivos, esses números vêm até nós aqui das endemias para que a gente tome providência. E isso não está acontecendo. Muita gente está reclamando que está com dengue, dengue, até eles estão mandando para mim, né? Agora eu e a Janaína tivemos, estamos fazendo umas reuniões com os ACS, pedindo um apoio dos ACS, né? Para que eles, no dia a dia, no trabalho deles nas casas, né? Eles estão pedindo a informação também dos moradores, pegando os moradores daqueles casos que estão positivos e está passando para a gente aqui também. O diretor do setor de endemias, o Newton, alerta para que a sociedade se mantenha mobilizada no combate à doença. Além disso, é importante a população cobrar também do poder público que faça a sua parte. A prefeitura tem que limpar os terrenos baldios, tem que limpar os cemitérios, tem que limpar as praças e fiscalizar aqueles comércios que são potencialmente mais perigosos, como borracharias e ferrovelhos.